Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão. Quanto é? 987.267 dividido por 12. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, passa com mais de 365 mil pessoas e se inscreva neste canal. Vamos lá! Nesta divisão, 987.267 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 12 é o divisor, isso significa que realizaremos a divisão em 12 partes iguais. Antes de começar, é bom que a gente saiba a tabuada de multiplicar do divisor, que no caso é o 12. Professor, mas eu não sei de qual a tabuada de multiplicar do 12. Tudo bem, vamos estudar juntos. Quanto é 0 vezes 12? Essa é fácil, é nenhuma vez 12, então é 0. 1 vezes 12 é igual a 12. 2 vezes 12 é 12 mais 12, então é 24. Agora, se tu pega o 24 e adiciona 12, tu encontra 36, que é o resultado de 3 vezes 12. Adicionando mais 12, você encontra 48, que é 4 vezes 12. 5 vezes 12 é 60. Adicionando mais 12, tu encontra 72. Mais 12, 84. Se colocar mais 12, você encontra 96. E finalmente, colocando mais 12, você encontra 108, que é o resultado de 9 vezes 12. É só partir do 0 e ir adicionando 12 em cada etapa, que você faz a tabuada todinha sem dificuldade, ok? Vamos lá, vamos começar a divisão. Começamos olhando para o primeiro algarismo do dividendo, 9. Já que 9 é menor que 12, ainda não dá. Pego mais um algarismo, forma-se 98. Com ele, já dá para começar. E eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 12 dá pertinho de 98 sem passar? Veja que 9 vezes 12 passa, que é 108. Então, o número procurado é o 8. 8 é o primeiro algarismo do quociente. 8 vezes 12 é 96. Eu escrevo bem aqui. Aí, eu realizo uma subtração. Professor, essa subtração é muito fácil. Concordo com você. 98 tira 96, fica apenas 2. Até porque 96 mais 2 é 98. Depois de uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, este 7 aí. Forma-se 27 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 12 dá pertinho de 27 sem passar? Veja que 3 vezes 12 passa, que é 36. O número procurado agora é o 2. 2 vezes 12 é apenas 24. Escrevo 2 no quociente. 2 vezes 12 é 24. Escrevo bem aqui e realizo uma subtração. É bem repetitivo. Eu tenho certeza que se você praticar o suficiente, você vai aprender. 27 tira 24, fica 3. Até porque 24 mais 3 é 27. Depois de uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, agora, é um algarismo 2, formando-se aqui o número 32. E eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 12 dá pertinho de 32 sem passar? 3 vezes 12 é 36 que passa. Então, o número procurado vai ser o 2. Eu escrevo 2 no quociente. 2 vezes 12 é 24. Escrevo bem aqui e realizo uma subtração. Essa subtração é muito fácil se a gente fizer completando o menor número até obter o maior número. Veja só. 24, se eu colocar mais 6, eu chego em 30. De 30 para 32, faltam apenas 2. Então, eu coloco mais 6 para chegar em 30. E depois, mais 2 para chegar em 32. 6 mais 2 é 8. Eu estou dizendo para você que 32 menos 24 é 8. Se você quiser, você pode utilizar outra técnica para fazer a continha de menos. Você decide. Bom, depois de uma subtração, como eu digo, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. No caso, o algarismo agora é um 6. E vamos ver qual número se forma aqui. Formou-se 86. E eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 12 dá pertinho de 86 sem passar? Veja que 8 vezes 12 passa, que dá 96. Então, o número procurado agora é o 7. Escrevo 7 no quociente. 7 vezes 12 é 84. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. Essa subtração é muito fácil. 86 tira 84, sobra 2. Depois de uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Agora é um algarismo 7. Vamos ver qual número vai ser formado. Formou-se aqui 27. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 12 dá pertinho de 27 sem passar? Veja que 3 vezes 12 é 36 que passa. Então, o número procurado vai ser o 2 de novo. 2 vezes 12 é 24. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 27 tira 24, quanto que sobra? 27 tira 24, sobra 3. Depois de uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Mas não temos algarismos visíveis para baixar. O que isso significa? Isso significa que na divisão de 987.267 por 12, o quociente inteiro é 82.272, e o resto é 3. Por exemplo, se você quiser dividir 987.267 livros, igualmente entre 12 escolas, cada escola recebe 82.272 livros, e há uma sobra de 3 livros. 3 livros não podem ser divididos igualmente entre 12 escolas. A gente pode até escrever o seguinte. 987.267, que é o dividendo, deve ser igual ao produto do divisor, que é 12, e do quociente inteiro, que é 82.272, porém, a esse produto você ainda vai adicionar o valor do resto, que no caso é 3. Essa relação deve ser satisfeita se a divisão tiver sido realizada corretamente. O dividendo deve ser igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto. Como o resto foi diferente de zero, dizemos que 987.267 não é divisível por 12, porque na divisão com o quociente inteiro e resto, o resto não é zero. Então, este número não é divisível por 12. Professor, mas se eu quiser continuar com a divisão, o que eu faço? Bom, como não temos algarismos visíveis para baixar, a gente coloca a vírgula no quociente e a gente baixa o zero. Baixando o zero, formou-se aqui 30. Vou trazer para cá, e como a gente tem aqui o 30, vou fazer a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 12 dá pertinho de 30 sem passar? Veja que 3 vezes 12 passa, que é 36. Então, o próximo algarismo é, de novo, 2. Escrevo 2 no quociente. 2 vezes 12 é 24. Aqui está. E realizo uma subtração. 30 menos 24 é igual a 6, até porque 24 mais 6 é 30. Depois de uma subtração, como sempre, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Não tendo o algarismo visível para baixar, eu baixo zero. Formou-se agora 60. E eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 12 dá pertinho de 60 sem passar? Professor, pode dar igual a 60? Pode, só não pode passar. Então, o número procurado, cara, é o 5. Beleza? Escrevo 5 no quociente. 5 vezes 12 é igual a 60. Eu escrevo bem aqui. E realizo uma subtração. 60 menos 60 é igual a 0. Então, acabou, porque não sobrou mais nada e nem temos algarismos visíveis para baixar. Por exemplo, se você quiser dividir 987.267 reais. Igualmente, entre 12 pessoas, cada pessoa recebe 82.272 reais e 25 centavos. Quanto é 987.267 dividido por 12? A resposta é 82.272,25. Sucesso! Mais uma divisão realizada corretamente no nosso canal. Se você gostou, deixe aquele comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Você também pode compartilhar este vídeo nas suas redes sociais. Agora, se você é fera mesmo e quer continuar praticando, que tal tentar realizar a seguinte divisão? Primeira etapa do desafio. Determine o quociente inteiro e o resto na divisão de 3.711 por 12. Segunda etapa do desafio. Determine o quociente exato da divisão de 3.711 por 12. Terceira etapa do desafio. Deixe um comentário com as respostas que você encontrar. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus